Mena É Isso aqui é o Desengraxante É uma maia super Cobre alcalino Você não viu ainda? Bonito estucano Aí a Renata Até que fim Até que fim apareceu No vídeo Aqui é o cobre ácido É o cobre ácido É o cobre ácido Vai ficar famoso também Aí tá no bruto Então tá mais forte Agora tá feio Tá mais forte Porque é direto Aham Tem que aumentar o tempo E se diminuir E se diminuir Reizinho Fizer com menos Fizer com menos Amperagem Deixa eu colocar um pouco de ouro Não tá precisando dar uma clareada nela não Tá achando meio avermelhada Tá parecendo red Olha Mas já foi feito um pouco Se eu mexer agora Vai ficar uma outra Não O importante é ficar tudo igual É Tá igual ao outro E se baixar Aqui Aí Renata Aparece de novo E se não der certo Não tá ferrado Foi menos Aí Aê Tiago Aê Tiago Essa amostra aqui é de quem? Essa amostra aqui. E cadê as correntes dele? Nossa senhora! Mas é red? Não. Não, esse aqui. Ah, mas ele quer outra cor agora. Eu nunca mais ouvi essa cor. Não tem corrente aqui. Só tem corrente aqui. Ah, eu acho que é a peça dele que ele quer que fique assim. Mostrou para o resino? Com o resino viu? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.